É do nove, pô! Mais respeito! Não é que é bom se sentir só É que namorar não dá solteira É bem melhor Não é que é bom se sentir só É que namorar não dá solteira É bem melhor Viva, viva, vou Habitão Dá poma, dá poma Socodão Socodão bem forte Socodão, socodão Socodão bem forte Prendo seu rabeltão Viva, viva, vou Habitão Dá poma, dá poma Socodão Socodão bem forte Socodão, socodão Socodão bem forte Prendo seu rabeltão Mas esse é o Muriel Henrique Caralho, só lança braba 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 Mas esse é o Muriel Henrique Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba Não é que é bom se sentir só É que namorar não dá solteira É bem melhor É bem melhor Não é que é bom se sentir só É que namorar não dá solteira É bem melhor Viva, viva, vou Habitão Bratom, bratom Socodão Socodão bem forte Socodão, socodão Socodão bem forte Mas esse é o Muriel Henrique Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba Mas esse é o Muriel Henrique Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba Mas esse, mas esse, bitch Não é que é bom se sentir só É que namorar não dá solteira É bem melhor Não é que é bom se sentir só É que namorar não dá solteira É bem melhor Caralho 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 Caralho